Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais um vídeo, rapaziada. O vídeo que vocês estavam esperando aí. Chegou o grande momento, galera. Chegou aí o momento da gente reabrir aí com a temporada 2022, beleza? Primeiramente aí, pedi desculpa a todos vocês aqui do YouTube que ficou um tempinho aí sem vídeo, tá? Mas foi por um bom motivo, rapaziada, beleza? Foi por um bom motivo aí. Tava trabalhando duro aí nessa nova atualização, tá? E espera aí que o público volte aos poucos, beleza? E é isso, galera. Vamos que vamos aí. Vamos dar início aí à temporada 2022. Eu vou estar passando pra vocês aqui algumas coisinhas aí sobre o servidor, beleza? Provavelmente o servidor já abriu quando eu lançar esse vídeo, então vai ser meio que um tutorial pra vocês aí, tranquilo? Bom, aqui tá as informações aí do BVO. Bem-vindo ao Brasileiros Vivendo Ousadamente, rapaziada, tá? Vivo uma experiência incrível e tal, 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 tal. Vocês leiam aí certinho, tá? Aqui no usuário, vocês vão colocar aí o usuário de vocês. Vou pôr aqui, galera. Carlos WMBVO, que é o meu login, tá? Vou pôr uma senhazinha aqui qualquer, galera? Tranquilo? Vou clicar em confirmar, tá? Assim que clica ali em confirmar, você vai colocar aqui o seu nome completo, tá? Eu vou pôr aqui segunda fase, tá? Vou pôr segunda fase aqui. A sua idade, eu vou pôr uma idade aí, 29. Cidade natal, tá? Vocês têm que colocar por completo, tá, galera? Vou pôr aqui São Paulo. Se vocês colocarem só esse P ou RJ ou qualquer sigla aí do seu estado, não vai. Tem que colocar o nome do estado completo, tranquilo? Masculino, feminino. E aqui é só uma entradinha no servidor aí, como que você deseja chegar, se você quer chegar de ônibus ou se você quer chegar de trem. Eu vou pôr ônibus aqui, tá? Vou concluir. E aqui, galera, são as contas aqui que você tem, tá? De começo, você ganha essa aqui, que é a sua conta 1, beleza? Se por acaso você for banido permanente, você tem a opção aí de tá adquirindo essas outras duas contas, beleza? Então, ó, você clica aqui na sua conta principal, você deseja utilizar o personagem de segunda fase 1? Sim! Clica em confirmar, galera. Automaticamente aí já vai vir já apressar essa ceninha aí que a gente colocou aí, tá? Chegando na cidade, bonitinho, tranquilo? Depois daí, galera, a gente já vai aí pra criação do personagem, beleza? Ele tá de costa aqui, mas é só vocês ficarem aí, ó, em avançar e escolher qualquer tipo de rosto aqui que ele volta ao normal, beleza? Eu vou escolher aqui, eu vou criar aqui e a gente já volta, beleza? Bom, rapaziada, depois de criar seu personagem aí, você vai dar em confirmar aqui, apertar em confirmar. Automaticamente aí você já vai entrar na cidade, beleza? Bom, rapaziada, e chegando aqui na cidade, tá? Vocês vão ver aí tudo certinho aí, ó. Temos a nossa rude ali do lado esquerdo, tá? Ali é a fome, a sede e a sua vida, tá? Do lado direito ali é o voice, quando você aperta ali pra falar, ele acaba piscando, tá? Em cima ali nós temos a sua localização, a sua localização, a data e a hora, tranquilo? E ali em cima ali é o logo do BVO, tá, galera? Bom, rapaziada, e vocês chegando na cidade aqui, pra você que não tem carro, né? Claro que você vai começar na cidade e não vai ter carro, tem esses pontos de ônibus aqui, galera, tá? Porque aqui vocês vão conseguir viajar pra qualquer lugar que vocês quiserem, ó. Prefeitura, tá? É, tudo certinho aí, ó. O hospital, a loja de carro de Los Santos, que nós vamos pra lá daqui a pouco, beleza? Garagem de LS, trabalho de pizza boy, banco, tá? Garagem de LV, prefeitura de LV. Também temos aqui a prefeitura de LS também, que a gente vai tá indo pra lá, que eu vou tá ensinando pra vocês, certo? Como é essa cidade aí, vocês vão entrar aí com 5 mil reais, tá, galera? E cada passagem de ônibus aí custa 50 reais, tranquilo? Então dá pra vocês andar aí enquanto vocês não tiver carro, né? Então vamos lá, vou tá mostrando pra vocês aí a prefeitura, tá? Pra vocês pegarem emprego e também aí a loja de carros, fechou? Bom, seguinte, rapaziada, vim de ônibus aqui, tá? Tô aqui na frente da prefeitura, beleza? Aqui, rapaziada, são duas agências de emprego que vai ter, tá? Vai ter essa aqui em Los Santos e também vai ter uma em LV, tá? Essas de Los Santos, é provável aí que os empregos sejam em Los Santos e a de LV, também os empregos vão ser em LV, alguns em Los Santos, tá? Não é só porque tá lá em LV que vai ser lá, tá? Aqui do lado aqui, galera, nós temos o Detran, beleza? O Detran aí, no caso aí, se o seu carro for preso ou se tiver alguma multa aí, você vai vir tá pagando aqui no Detran, tá? Quando você comprar um carro também, você tem que emplacar e se tiver multas, você vem aqui tirar seu carro, pagar seu carro, senão você não consegue tirar ele da garagem, tranquilo? Aqui, galera, nessas salinhas aqui, ó, aqui nós temos aqui a seguradora, tá? Pra você pôr seguro no seu veículo aí, se você tiver seguro no seu veículo, caso ele seja preso, você paga menos aí, tranquilo? Você paga um valor menor aí, tá? E também tem essa salinha aqui, galera, que é a salinha de venda de veículo, tá? Você tem a opção aí de vender o veículo pro jogador ou pra concessionária, tá? Se você vender pra concessionária aí, você vai perder uma grande, tipo assim, você vai perder um certo valor do seu veículo, tranquilo, galera? Agora nós vamos tá indo lá pra loja de veículos aí, que eu quero tá mostrando pra você... Ah, não, mas antes, galera, vou tá mostrando pra vocês aqui uma coisa bem importante aí, que é o nosso inventário, galera, tá? O nosso inventário é exclusivo aí, assim como a loja de veículos também é exclusiva do servidor, tá? Você vai apertando a letra I, tá? Ó, você fica ali com a animação ali, que tá mexendo numa mochilinha, então todo mundo que estiver mexendo com a mochilinha tá mexendo no seu inventário, tá? Quando você chega na cidade aí, você recebe uma carteira de identidade, beleza? Você pode mexer aqui e mover, tá? Aqui é pra você usar, no caso pra você usar, você vai ver aí, ó, tá? Aí, ó, tudo certinho aí, cidade BVO, aqui o nome, segunda fase, aí da cidade BVO, tá? Tudo com a data que você entrou certinho, e também tem a opção de você passar pra alguém, tá? Mas eu não recomendo você passar, porque você vai ter que ter esse documento aí, tranquilo? Tá? Aqui são a parte das chaves e também de documentos aí que, por enquanto, não vão tá sendo usados na cidade, beleza, galera? Falar pra vocês aqui rapidinho, galera. É o seguinte, muitos mods vão tá na cidade aí, vão tá faltando, que nem a gente não vai vir com painel VIP, também não vai vir com autoescola, tá? Porque a gente já tá produzindo esses mods aí, então com o tempo a gente vai atualizando aí os mods pra vocês, beleza? Então bora lá pra concessionária, vamos lá? Então vamos lá pra concessionária lá, rapaziada? Aí, galera, novamente aí, de busão, tá? Chegamos aqui na concessionária de LS, também tem a concessionária de LV, beleza? Nós vamos tá vindo aqui que eu vou tá mostrando pra vocês aí os carros, tá? São dois markers, galera. Esse marker aqui, concessionário normal, e esse aqui é marca de aluguel de veículos somente com cash VIP, tá? Beleza? Aqui vai ser só pra quem quiser ser VIP na cidade. Então aqui, ó, vai ter os veículos aí tudo certinho. Chevette, Santana, os carros aí que tem no servidor, tá? Tem mais carros aí, tem moto. Aqui, as informações do veículo. E também tem a pintura aqui, se você quiser escolher a cor, beleza? Tudo certinho aí, ó. Se você quiser tá escolhendo a cor, tá? Você pode tá escolhendo também. Bom, galera, eu vou comprar esse opalão aqui, tá? Seu opalão cinza topzera aqui, tranquilo. Vou apertar aqui sim, tá? Ah lá, você comprou o Chevrolet Opala por 20 mil reais. Cadê o carro, segundo? Automaticamente ele vai lá pra sua garagem, tá, rapaziada? Aqui também é a mesma coisa aí, ó. Você consegue comprar aí os veículos VIP, tá? Ferrari, Lamborghini, Zentorno, McLaren. Esse aqui é o carro único que eu já vou explicar pra vocês. Aí a BMW aí, a F1200, beleza, galera? Esse carro único aqui, rapaziada, é o seguinte. Ele é um carro, tá? Que você vai alugar. E aí você vai pedir, você vai vir no meu privado falar que alugou. E vai colocar um carro até de 5 MB aí. E só você vai ter esse carro na cidade, beleza? Tranquilo? Então vamos lá pegar nosso carro lá na garagem. Vamos descer aqui. A garagem fica aqui atrás, rapaziada. Aqui atrás aqui. São várias garagens aí espalhadas pela cidade, beleza? Muitas garagens aí, rapaziada. Aí vocês vão chegar aqui na garagem. Vai clicar no seu Chevrolet Opala aqui, beleza? E vai retirar o veículo. Tranquilo, rapaziada? Aí vocês vão aí, já em placa o veículo de vocês. Vão lá no Detran, em placa, tá? Bota seguro pra vocês aí não tá perdendo o veículo de vocês. Beleza? Segundo, e se por acaso o Detran prender meu carro, galera? Se o Detran prender seu carro... Aí vai acontecer o seguinte, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, vocês viram que meu carro sumiu ali? Vamos supor que o Detran prendeu meu carro, rapaziada. Aí vocês vão vir puxar aqui, ó. Vai aparecer lá, ó. Você precisa pagar as multas desse veículo para poder usá-lo, galera. Ou seja, se o Detran prender seu carro ou se você tomou alguma multa, você não vai conseguir retirar ele da garagem até você pagar essas multas, tá? Então vamos voltar lá pro Detran, tá? Vamos pegar o nosso ônibus ali e vamos voltar lá pro Detran pra gente tirar nosso carro aí. Tranquilo? Então bora que bora, galera. Bom, chegamos aqui, rapaziada. Vamos vir aqui no Detran aqui, tirar, pagar as nossas multas, né? Que a gente tem aqui. Ó, tá vendo aqui? Veículo sem placa. A gente já aproveita aí e já emplaca o veículo, ó. Seu veículo está sendo emplacado. Em alguns minutos ele estará emplacado. Então vamos esperar aqui. Já já aparece ali uma mensagem falando que o veículo está emplacado. Olha lá. Seu veículo foi emplacado com sucesso. Então a partir do momento aí o nosso Opala já tem placa. E aqui as multas aqui, tá vendo? 500 reais de multa, galera. É, as multas são bem puxadinhas. Então não deixe seu carro na rua, tá? É, guarde seu carro na garagem porque se o Detran pegar, galera, vai ser bem salgadinha a multa, tá? Bom, você pagou aí a multa do seu veículo e agora ali na frente ele tem uma garagem e a gente vai estar retirando o nosso carro, tá, galera? É, cara, basicamente é isso. As coisas básicas do servidor aí. Vou estar mostrando pra vocês aí um painelzinho de animação também que a gente tem, tá? Ó, aí você consegue retirar o seu veículo Opala. Tranquilo? Ah, uma coisa bem importante. Segunda, como que eu faço pra ligar o carro, ligar farol e trancar o carro? Dentro do carro vocês vão apertar a letra C. Vão segurar a letra C. Aí vocês podem desligar o motor, abrir as portas, tá? Ligar o farol e também trancar o veículo. Beleza? E fora do veículo, segundo, como que eu faço? Simples, galera. Vocês vão apertar a letra M, que é a setinha, e vão clicar no veículo. Aí aparece aí esse menuzinho pra vocês. Beleza, galera? Uma coisa também que a gente colocou aí bem interessante são o menuzinho de animação, tá, galera? Você vai clicar aí no seu personagem, tá? Animações. E aí tem várias animações pra vocês aqui, ó, tá? Deitar, mijar, sentar, segurando o revólver, empurrão. Conversando. Ah, tá? Aí tem que cruzar os braços, ó. Cruzando os braços aí você consegue andar, ó. Tá vendo? Que da hora aí você consegue andar, tá? Aí pra parar a animação é só que tá clicando em cima. Rendido. Se a polícia falar, encosta aí cidadão. Ó, você vai rendido ali, encosta, já levanta a mão. Tem o rendido 1, rapaziada, tá? O rendido 2 e o rendido 3 aí, tá? E entre outras animações pra vocês aí, galera. Tranquilo? Bom, de resto aí vocês vão tá explorando, tá? E vão tá... É... E vão tá vendo aí como que funciona. Beleza? Certinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Só a loja de bebidas, beleza? Bebidas e comidas aí pra vocês estarem vindo. Ó, tem essa outlet aqui que vocês podem vir também, tá? Ó, aqui outlet. Aqui, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Acho que é por aqui, galera. Aqui, ó. Loja de comidas e bebidas é aqui, beleza? Aí vocês vêm aqui, ó. Tem os lanches e as bebidas também, tá? Vocês apertam aqui, ó. Aí vocês podem escolher a quantidade que vocês querem comprar. Querem comprar 3 hambúrguer? Bota 3 aqui e compra, beleza? Você recebeu 3 hambúrguer. Coca-Cola também é a mesma coisa. Se você quiser comprar 3, tá? Você compra ali, beleza? Aperta o Backspace pra fechar. E automaticamente aí ela já vem já pro seu inventário, tá, galera? Vem pro seu inventário ali junto com essa identidade. Clicou, arrastou em usar. Automaticamente aí ele pega o lanchinho na mão e vai comer, beleza? Mesma coisa aí com a bebida. Você vai usar ali, vai pegar um copinho na mão e vai beber. Beleza, rapaziada? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora aí, rapaziada. Uma coisa bem importante aí que vocês também precisam ter, tá? Aqui em LV, galera. Nessa outlet aqui de LV. Tá? Vocês vão vir nessa loja aqui, ó. Supermarket. É na avenida principal que fica, tá? E vão comprar a mochila, galera. Mochila. Segunda, pra que que serve essa mochila, galera? No seu inventário comum só vem 10 quilos, galera. 10 quilos, tá? Então você comprando aí a mochila, que também tá num precinho aí salgadinho. Eu vou comprar duas aqui. Só pra estar mostrando pra vocês aí. Duas mochilas. Bom, se você usar as mochilas, automaticamente aí o seu inventário vai subir aí, galera. Tá? Ele vai subir aí de valor, beleza? Podendo chegar até 100 quilos. Tranquilo, galera? Seu inventário. Fechou? Então, galera. Basicamente é isso aí. Esse é o BVO. Como eu falei pra vocês aí, vocês vão explorar a cidade aí e vão descobrir. Tranquilo? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, desculpa aí a demora. Agradecer todo mundo aí. O pessoal que ajudou. O pessoal da administração. E todo mundo aí que foi envolvido aí nessa atualização. Beleza, galera? Obrigadão. Até o próximo vídeo aí. Vai ter vídeo agora direto. E é nóis. Até o próximo vídeo aí. E fui! Tamo junto.